Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico. Agora são 11 horas e 49 minutos desse dia 25 de agosto. Vamos falar do assunto... Que incendiou a cidade inteira, o cenário político, enfim, geral. A amaldiçoada, tenebrosa lista do Ceperge. Sim, eu só vou falar a lista do Ceperge porque o que está circulando aí, que dizem que é lista de fantasmas, tem gente decente que trabalha, que faz jus do dinheiro que recebe. Portanto, é a lista da Ceperge. E vamos falar sobre compadrio político, sobre nepotismo cruzado entre executivo e legislativo, sobre aparelhamento de máquina pública em ano eleitoral. Sim, abuso de poder político. Por exemplo, quatro vereadores foram identificados e repassados ao blogueiro. Tem gente querendo ver o Silvio pegar fogo de tamanha fórmula e jogar uma listinha no meu portão essa madrugada. Então, temos quatro vereadores que temos parentes, parentes, de primeiro grau, Conja, na lista do Ceperge. A primeira coisa que tem que ser esclarecido é ser aparentada desses quatro vereadores, trabalho. Os quatro vereadores são Real Chambomba, Real Gases, Clebinho Reises, o ex-roupeiro celebridade, e o Toizinho Drinks, que está se embriagando com poder. Esses quatro têm parentes na lista do Ceperge. Mesmo que esses parentes trabalhem corretamente, como os demais que eu citei, vamos considerar que eles trabalham. Mesmo assim, está errado. Isso aí mostra o jogo do toma-lá-da-cada política. É o vereador que bota lá dois, três parentes, mais um monte de amigo, para condicionar o apoio a um determinado deputado. E, obviamente, é o governador. São vários deputados que detêm esse programa, mas todos eles do governador Cláudio Castro. Então, hoje, na Câmara, em vez do marginal Real Gases vir de bravata e conversa fiada, Primeiro passo, você tem que se retratar e se desculpar para as pessoas decentes que trabalham, que estão nessa lista, que você tratou como fantasma. Segundo, esclarecer se a sua patota, a sua aparentada que está nessa lista, trabalha. E, por fim, você vai ter que prestar conta da justiça eleitoral, porque isso é abuso de poder político. Você só está tendo essa oportunidade de agregar várias pessoas na lista da CPF, porque você é vereador. Você está completando do seu mandato, assim como os demais. Tem também, finalizando, muita hipocrisia nessa polêmica, igual os prints que eu recebi aí, de uma galera que está no Facebook incentivando a escandalizar a lista. O engraçado é que eles são bolsonaristas, e aqui no Estado do Rio, eles vão votar no Cláudio Castro, o patrono da lista, porque eles têm horror do Marcelo Freixo, eles têm horror de... É muita hipocrisia. Hoje está botando lenha na fogueira na lista do CEPERG só para fritar o Lambari. Só para fritar o Lambari. Não tem dignidade nem coragem para ir na Câmara protestar contra os vereadores, que são os operadores dessas listas aqui em Moura Jesus de Tabapuana, junto com seus candidatos a deputado. E o pior, na hora de votar, vão votar no patrono da lista. E aí